A CABALA Olá! Estamos aqui para a nossa segunda aula de Kabbalah, do nosso curso do nome de Deus. Conforme vocês sabem, são 12 aulas, uma para cada 6 grupos de anjos. Agora chegamos na segunda, que ela fala dos anjos de touro. Então, após o impulso inicial de Ares, agora fala sobre uma necessidade de segurança. Realmente uma necessidade que todos os seres têm. A gente precisa em algum momento de uma segurança, pode viver completamente inseguro. Mas a Kabbalah vem com uma pergunta. A gente tem algum controle nessa vida? Será que tem? Tem controle sobre a sua vida, sobre o que vai acontecer? Nem sobre o tempo a gente tem, sobre o clima? Então, o que poderia realmente trazer segurança para a gente? Fiquei, é uma grande questão. A gente precisa dela. Mas o que traria? O livro principal da Kabbalah, a gente sabe, é a Torá, a Bíblia. E passa a maior parte dele contando a história de um povo que anda pelo deserto. Que tipo de segurança eles podem encontrar no deserto? É isso que esses seis próximos anos, em nome de Deus, vão falar. Essa meditação que vai trazer essa segurança, que é o que a gente precisa na vida realmente. É dessa segurança. Porque a gente sabe que segurança, né? Dessa que é proposta pelo dia a dia, pela consciência comum, pela sociedade, a gente não tem. Qualquer coisa se perde. Mas tem alguma segurança que a gente tem, que eles conseguiram para chegar na Terra Prometida. Eles conseguiram sobreviver a tudo isso por essa segurança. Segurança de uma benção maior do que a gente, daquilo que criou a gente, de uma força universal. E o primeiro deles é o AK, certo? A vocalização, PCP, AK. E ele explica o seguinte, ele fala sobre sabedoria e proteção material, juntas duas coisas. O que significa isso? A meditação nesse ângelo traz uma força de proteção material para a gente, que é importante, ter o mínimo para sobreviver, para sustentar. Mas sempre lembrando que é o mínimo necessário para que a gente possa dedicar a nossa vida a sabedoria. E não para virar escravos do dinheiro. Aí você conquistou isso, agora tem isso, agora tem isso, agora não acaba nunca. E acaba que o objetivo maior da segurança aqui seria você poder ir adiante. Você poderia pesquisar só o ser humano, pesquisando o mistério do universo, o mistério nosso, da gente, de estar na vida. Você joga só em cima da escravidão do dinheiro. Tem uma história interessante, Sócrates foi um grande pensador, filósofo, maravilhoso. E ele dizia, ele passava a vida um dia inteiro no mercado. E o pessoal falava, o que está fazendo aí, Sócrates? Eu não compro nada, você não quer saber disso. Ele falava, é muito bom passar o dia no mercado, porque eu vejo quanta coisa que eu não preciso para viver. Isso é muito interessante. Realmente, quanta coisa a gente não precisa para viver. Isso é o primeiro ângulo. O segundo, é a vocalização, que é rápido. Ele fala sobre um outro aspecto de segurança fundamental. Qual é o grande vilão que pode colocar tudo a perder? As coisas que realmente são importantes para a gente serem perdidas. Qual é o grande vilão? É aquele vilão que mora dentro de nós. Certo? A gente falou na primeira aula, aquela mente doentia que está sempre procurando, às vezes, sempre, às vezes, não. Às vezes procura o caminho que não é o melhor para a gente. Ele procura a luz, fazer o bem, entra por caminhos tortuosos. Então, a gente usa esse nome, o Gerat, para um afastamento desse vilão. Para dar uma trégua. A gente sabe que a gente tem um lado, um impulso negativo. Isso faz parte da ciência humana. Mas deixa de lado. Muito mais do que o outro, é dentro da gente mesmo. O terceiro, é o Hazai. O Hazai fala de um tema fundamental na Kabbalah. Está relacionado à árvore da vida, ele aparece muito claro também. Qual é a árvore? A gente fala melhor sobre a árvore da vida. Mas ele fala sobre a alegria. Então, esse é um ingrediente fundamental. Porque, na verdade, uma boa gargalhada resolve quase todo o nosso problema. Não é mesmo? Está cheio de problema. Dá uma gargalhada bem nada e acabou tudo. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui, né? Vou contar uma historinha. Então, você sabe que os quatro filhos de Sarah cresceram e prosperaram. Advogados, médicos, dentistas. E se juntaram, a mamãe ia fazer 90 anos. Falaram, vamos dar presente para a mamãe, porque ela merece. Primeiro, o Abraãozinho chegou e falou, vou fazer uma coisa então. Eu vou dar mansão de um milhão de dólares para a mamãe. Ah, eu já estou de um milhão de dólares. O segundo, eu não. Eu vou dar hometheater de 100 mil dólares para a mamãe. Puxa, aquele encanto. E o terceiro, eu não. Eu vou pedir para o meu fornecedor de Mercedes, um último modelo, já com o chofer particular incluído. Ninguém estava acreditando. O quarto falou, eu sou 90. Há 10 anos, eu não me preparo para esse momento. O que eu fiz? Treinei. Leio dinheiro para o rabino na sinagoga durante 10 anos. Todos os meses. Para ele treinar o papagaio incrível, que a mamãe quase não enxerga mais. Aí você fala o versículo da Torá, e o papagaio na mesma hora leu o versículo para ela. Ah, ficaram encantados. Olha, deu uma coisa religiosa, maravilhoso. Passaram-se alguns meses, chega a carta da mamãe de agradecimento. Primeiro, a bronzinha, falou muito obrigado. Mansão maravilhosa, que a mamãe não sai de um quarto o dia inteiro, tem que ficar limpando o resto à toa, sem precisar mais obrigado a si mesmo. Segundo, moizézinhos, muito obrigado. O home theater é muito bonito, a mamãe não tem nem mais olho para enxergar a home theater, mais uma sala daquele tamanho que lhe dá um problema, mas a sua intenção foi muito boa. Terceiro, Davizinho. O Davizinho, muito obrigado pela Mercedes. Mamãe jamais sai de casa, pede tudo pelo telefone, na quitanda. Ainda mais o motorista era um nazista, mas muito obrigado a si mesmo. Você foi muito bondoso. Agora o quarto, ele fala, coenzinho, você acertou. A galinha estava um malheríssimo. Então, e a de muito bom nível, você vê que os nossos alunos aqui estão gostando dela. Se você não riu dela, é porque a situação está complicada mesmo. Então, a gente vai ter que fazer um trabalho, no nome de Deus, mais precioso contigo. É brincadeira só, porque realmente, a gente não vive sem isso. Isso resolve muitos problemas. O próximo nome é o alato. Então, o alato, ele fala sobre um tema bastante negativo, remover o olhar negativo. Então, normalmente, a gente está associando isso a o que as pessoas chamam de olho gordo. Fala-se muito disso, olho grande, um bota no outro e tudo. Então, na verdade, isso seria um nome utilizado para isso. Mas tem que entender um pouco para acabar lá e explicar sobre isso. Quer dizer, o olho gordo só entra em você se você tiver com um receptor para isso. Se você viver focado em fazer o bem, se tiver equilibrado, se tiver, isso não acontece. Agora, evidentemente, se você ficar totalmente vulnerável com aquelas negatividades que nós falamos, aí esse olho gordo pode entrar. E é bom lembrar também que esse olho gordo, às vezes, está dentro de você. Que é uma coisa incrível, né? Inveja, a gente sempre fala para o outro. Ninguém tem inveja. A gente tem todos os problemas, a gente assume, mas inveja é o outro. Então, a gente sabe que é bem assim, de vez em quando nós somos tomados por isso também, a meditação, a vocalização, o contato com esse anjo lá, exatamente para isso, para que a gente possa superar esse aspecto do olhar negativo. Vamos para o próximo, então. O próximo, a vocalização é La'ave. Ele fala de energias de refinamento. Então, é muito interessante. Também está na Árvore da Vida um tema específico de refinamento, porque, na verdade, o que é refinamento? Ele fala sobre o tema do desapego. Refinar é você, às vezes, perder um pouco para melhorar. É tirar os excessos, ficar com o que é realmente importante. Então, você, às vezes, fica inseguro, achando que vai perder isso, perder aquilo, que vai ser o caos. Mas, na verdade, o que realmente importa? Essa meditação desse anjo é para isso. A gente tem que pensar na nossa vida o que importa. O que importa vai dedicar isso realmente. É o que não importa. Aí, volta ao assunto da mente. Para que ficar ocupado por um monte de coisa que não importa, não é realmente importante? Tá certo? Então, a gente conserta no La'á, vocaliza no La'á, para exatamente saber o que realmente importa. E o que realmente importa? É a resposta que a gente conta no último anjo do dia, que é o Ha-Ha relacionado ao amor. Nada pode trazer mais conforto e segurança. Nada. Nada pode ser mais interessante do que a gente realmente amar. E não é algo que tem que depender do outro. Se o outro me ama ou não ama, amar é uma coisa que é uma sensação interna. A mente nenhuma define isso. Amar é uma coisa que vem. Amar uma mulher, amar um homem, amar um grupo, amar as pessoas. É uma coisa que o transborda. Evidentemente, quem transborda amor, normalmente recebe amor de volta. Isso é um padrão da Kabbalah também. Então, não tem que preocupar, está faltando homem, está faltando mulher, está faltando casal. Se você amar, transbordar amor, o amor vai estar sempre presente na sua vida. Aí, conforme a proposta que vocês conhecem, cada dia a gente faz contato com um desses anjos. No caso, vou dar um exemplo desse aqui, do Ha-Ha. Qual seria, além da vocalização, da meditação que nós fazemos, a ação do dia, fala o seguinte, nesse dia. Vai ser o sexto desse grupo. Surpreenda uma pessoa que você ama. Marido, uma mulher, um parente, um amigo querido. Podem ser flores, uma carta bonita, um presente, ou mesmo um abraço. Então, é legal a gente cumprir esse nosso 72 Nome de Deus, realmente praticando. Naquele dia, você fala, manda flor. Pode fazer com várias pessoas, né? Como é bom a ação de realmente fazer bem, ajudar, levar uma coisa para o outro. Não ficar só numa coisa teórica. Certo? A gente vai, mais uma vez eu vou lembrar pra você, vou pegar a cadeirinha aqui de novo. Vou lembrar que cada dia, a gente tem esse apoio no site, tem apoio durante o nosso curso. Você tem um fórum pra trocar informações no curso. Só você entrar lá com a tocinha, você tem tudo à disposição. Mas, fundamental é todo dia, se possível de manhã, pelo menos uma vez, pode ser à noite também, sentar, respirar, fechar os olhos um pouquinho. Vamos fazer isso agora. Agora, enquanto faz isso, respirar, recebemos a informação, agora vamos respirar, vamos soltar bem os ombros, soltar a cabeça, o corpo, ficar presente aqui agora, que bom que a gente está aqui presente nesse momento. Que alegria, que coisa boa. Tem problemas, todo mundo tem, mas agora não vamos pensar nisso, pensar na coisa boa. E a gente poderia realmente, depois abrir os olhos, contemplar as letras, vocalizar um pouco, voltar, fechar os olhos de novo, e aí sim partir para as ações do dia a dia. Faz muita diferença. Bem, é isso, vamos terminar a nossa segunda aula, em relação aos anos cabalísticos, e que a gente possa estar sempre praticando, que é a alma da transformação. Muito obrigado. Tchau. Obrigado. 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 Obrigado.